E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alex e você tá jogando Minecraft? Não tenho mais nada pra fazer aqui, então jogar Minecraft eu achei o mapa aqui e é só jogar. Não sei como eu fui parar aqui, mas tá de boa. Tá, eu acho que, vamos deixar a cama aqui, essa, ou leva pra lá, galera. Vamos deixar por enquanto aqui. Então, o que vamos fazer aqui? O que é isso aí? Ah! Ah! Não vem. Ei, não deu pra perder o livro, não. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ih, peraí, galera. Ah, cão aqui. Eu acho que por enquanto não vou ver aqui embaixo, não. Vamos esperar o mundo mesmo. E aí? Tem mais outra coisa ali. Que negócio é esse? Ah, tem uma bola. Aqui, peguei já. Bom, deixa eu já ter um cama aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui a armadeira. Essa versão aqui eu tô, galera. É 1.4.7. Minecraft. Vamos fazer aqui o Minecraft. Calma aí. Aí, galera. Voltamos. Aqui, ó. Voltamos. É, só que é um videoteste, galera. Não, vai sair de novo. Eu vou recriar depois o mapa. Não vou recriar depois o mapa. Não tem licença. Eu vou recriar depois o mapa. Eu vou recriar depois o mapa. Esse aqui vai saber saber como tá funcionando, galera. Só isso. Vamos voltar pra lá. Ah, ah. Tinha que fazer formular. Mas deixa. A gente aumenta aqui a nossa local aqui e acabou. A gente aumenta isso aqui e acabou. A gente aumenta isso aqui e acabou. Tipo, acho que esse aqui é um barco. Deve ser um barco. Vamos ver. Viu quanto, né? Não. Vamos fazer, ó. Vamos encher aqui um. Tá precisando fazer uma ponte pra ficar mais fácil pra chegar lá. Vê se vai dar certo. Aqui. 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 Ah, não vai dar certo não, galera. Não dá certo não. Deixa do jeito que tá. Vamos fazer. Já tem graveto aqui. Vamos fazer mais gravetos. É, tá bom aqui. Acho que tá bom. Não vou precisar tanto. Vamos fazer aqui. O que que vamos fazer? Uma picareta. Vamos fazer uma marchada agora. Vamos fazer uma marchada. Não. Meu Deus, espera aí, galera. Não. 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 Eu gosto da música só que é meio irritante. Hum. Que. Não. 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 Não tem muita coisa pra fazer. Ah, tem. Eu já baixei a segunda parte desse mapa aqui. Depois eu gravo. Mas aqui só vai ser um videoteste. Depois. Tem mais coisa aqui. Ai, melancia. É bom. Meu Deus. Se solta não. Se solta não, galera. Se solta não. Se solta não. Se solta não, galera. aí eu vou matar os bichos agora né, já tá ficando de noite, vamos dormir é, o vídeo já acabou, não tem mais o que fazer, vamos dormir ali, depois eu gravo outro vídeo desse mapa aqui ah vou gravar até hoje mesmo, gravo até hoje uma esponja, aqui, vou esperar, agora sim, aqui, até esse vídeo, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, e tchau